Rosalba Maria Grime, que matou a sangue frio a professora Flávia Godinho ao tirar do seu ventre uma criança, foi condenada a quase 60 anos de prisão. O Tribunal Popular do Júri durou mais de 15 horas e definiu a condenação da criminosa por homicídio, com cinco qualificadoras contra a mãe, além de homicídio qualificado tentado contra o bebê, na época com 36 semanas. Ela também deverá cumprir pena por mais quatro crimes relacionados aos dois homicídios, o que pode somar ao todo 56 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado. A mulher pode recorrer da sentença, mas não ficará fora da cadeia, pois já cumpre prisão preventiva pelos crimes.